Levou o Cristante, passou, dominou, bate pro gol! Olha o Cristante ali, dominou, bate! A autorização na primeira trave, desviou! Quando ele mergulhou, dava a impressão que ia fazer o gol, olha ali ó, Caldara, chega pelo meio, a chance vai bater pro gol! Passa pelo lado esquerdo! E você acompanha com a câmera exatamente atrás do gol, ali pelo alto, como tem o desvio, ação pra cobrança no escanteio, levantamento bem pelo meio, Berixa, sem rebote, fezou o Gomes, dominou, bate! Uma bola perigosa! Como ele domina, bate firme e ele tem razão. Deu já autorizou, levantamento é feito. Três por ali, se livrou! Na batida pro gol, pegou Berixa! Atalanta e conseguiu o espaço, num drible má! A gente protege, na língua de fundo, pintou, passa a bola na cara do gol! Do outro lado, dominou, bateu firme, Berixa pegou! Pancada, pé direito, soltou a bomba! Olha aí a chegada perigosa, pra dentro da área vai fazer... Gol! 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 Do Marúcia! Show! Sendo abraçado, cruzamento é feito, desvio... Castro mais uma vez, tentou a batida pro gol, na área, espera o cruzamento, a batida pro gol... Pegou! Berixa... Elidite prendeu, esperou, cortou, driblou, cruzou e a bola passou... Olhou, agora o levantamento, Elidite, esperou, vai fazer... Gol! Gol da Atalanta! Empata o jogo! Tentou a chance, Cristante, olha o gol! Gol! De novo! E Elidite, mais uma vez! Pachuai, dominou, pé direito, gol! Gol do Marúcia! 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 Obrigado.